Vamos falar aí do dia 20 da viagem, dia 7 de dezembro Hoje foi dia de Ter Samurai A live do Ter Samurai que eu tinha planejado Era uma live pra andar aqui pelo centro de Naha Que eu acho que é onde a maioria de vocês vai vir visitar em Okinawa Então a gente andou ali pela Kokusaidori A gente andou pela Heiwadori Eu mostrei a lojinha do Michian E o objetivo era levar vocês até a área do Tsubuya Uma região de confecção de cerâmica E lá tem loja, museu Tem um forno antigo, né? Que eu mostrei pra vocês, onde eles secretos Do Tsubuya E tem muita loja de, tipo, workshop Tipo, ateliê Então tem muita coisa pra vocês conhecerem lá Infelizmente por causa do horário, né? Que 9 horas aqui é cedo, né? Que as lojas costumam abrir 10, 10 e meia, 11 horas O Ter Samurai tava tudo fechado Tudo não, mas quase tudo Então aproveitei, depois que terminou a live Eu vou ter em algum desses lugares Que a gente passou pra eu conhecer um pouquinho melhor E poder entender como eles funcionam Aí eu passei naquele ateliê Que a gente ia entrar Eu mostrei um pouco E eu fui lá saber Como que funciona Se a pessoa precisa agendar Quanto custa Que tipo de experiência tem Se eles enviam depois o produto pra pessoa Eu lembro que eu falei assim Ah, aqui tem, ó Tem uns papeizinhos Deve ser o nome da pessoa Que fez Pra eles enviarem pra pessoa E realmente é assim Elas, inclusive, elas enviam Pra destino internacional Mas aí falam, ó Tem a taxa de envio Então tem gente que prefere Só fazer e deixar lá Sabe? Não leva Mas tem uma das experiências Que em duas semanas fica pronto Então se a sua viagem For um pouquinho mais longa Tipo três semanas Você conseguiria Então é bem bacana Bem legal mesmo Aí eu saí de lá Fui no Museu da Cerâmica O Museu da Cerâmica Custa 350M É baratinho E gente É muito bonito mesmo assim E conta muita coisa Que o Terui já tinha contado Mostra aquele lance do forno E tal Mas conta a história De outras coisas Tipo ceramistas muito famosos Teve um cara Que foi reconhecido Como patrimônio vivo Aqui de Oquinal Que o cara era sinistro E assim Muito bacana Assim você entender A importância da cerâmica Não só pro Oquinal Mas pro desenvolvimento Da humanidade Saí de lá E fui almoçar já Eu achei um restaurante De tonkatsu Sensacional A primeira coisa Que eu achei muito legal Eles já te dão Aquela tigelinha Pra você moer gergelim E aí você faz o seu molho Pra botar no tonkatsu Cara, ficou muito bom Muito bom Aí eu pedi um tonkatsu Que eu falei Eu vou pedir tonkatsu Mas vou pedir alguma coisa Que seja dípico de Oquinal E aí eu pedi um tonkatsu Que vinha com berimo Que vinha com goiá Empanado E mais um legume Que eu não sei o nome E aí eu fui comer esse E achei bem gostoso É, saí de lá E fui passar pelas ruizinhas E aí depois eu vi Que era Eu acho que eu tava Na Shijio Rondori Tinha muita lojinha Muita lojinha assim Tipo De tchan Batian Sabe aquelas coisas Assim lojinha é lojinha mesmo Não era lojão Que nem a Rei ou a Dori Não, era lojinha E aí achei uma lojinha De uma senhora Que tinha assim Guarda-chuva Aí tava assim Made in Japan E aí eu olhei E falei Nossa, que bonito mesmo Muito bonito Tinha uns guarda-chuvas De R$1.500 E aí em R$2.500 E uns de R$8.000 E aí Só que ela falou assim Ah, discount No tax Então apesar dela Não ser uma loja tax-free Ela dá desconto Pra gente Porque A gente é estrangeira Bonitinha Aí comprei um guarda-chuva Pra minha mãe que minha mãe tava querendo Um guarda-chuva Com cara de Japão Puta bom Aí saí de lá E resolvi na Donk Porque eu falei assim Eu tenho que levar uns amyagê Uns docinhos de Okinau Aí eu falei assim Bom, se eu tô na Donk Então eu vou comprar aí Pelo menos os meus R$5.000 Pra ter A minha isenção de imposto E dá-lhe caixa de doce Aí comprei Kit Kat de Benimo Comprei um Tartar de Benimo Que o pessoal fala que é bom Comprei doce de Cana De Okinau Cara, eu comprei muita coisa Ai, deu Sete e meia e tantos Ai, mas dá bom Economizei no imposto Difícil Foi arrumar isso tudo Fazer cabelha na mala De mão que eu tô Aquela mala pequena Além do que eu já tinha, né A ideia era ir de lá pro Churid Eu falei Não tem a menor condição De eu ir com isso tudo Voltei pra hospedagem Mas antes Achei uma loja de Shoe Cream Aí fui lá Experimentar o Shoe Cream Aí perguntei pra moça Nela Se eu sou uma desse cara Pedi a recomendação Do que ela achava bom Ela falou assim Ah, experimenta essa de Benimo Que é bom Ai falei, experimentei É gostoso Mas, olha A Vivi Wakuda Manda muito Benimo, gente Não tem comparação, não Quem é de São Paulo Aproveita Vai lá na Vivi Come o Shoe Cream dela Que tem vários sabores Maravilhosos Tipo, voltando ao assunto Voltei aqui pra hospedagem E saí de novo Que eu criei no Shurijô Aí daqui pro Shurijô Peguei o Monorail Aí cheguei no Shurijô Acho que nem Nem uma hora e meia Assim dá pra conhecer Tudo que tem hoje Muita parte tá em obra ainda Mas é legal Porque tem umas Eles montaram Tipo uns telões Passam a apresentação Em quatro idiomas A legenda Contando um pouquinho Tanto da história do Shurijô Quanto da reconstrução Que tá tendo E nossa Eu não sabia Mas o Shurijô Demorou 30 anos Pra ficar pronto E ele ficou pronto em 2019 Em outubro de 2019 Ele pegou fogo Fiquei assim Gente, não é possível Que carma Andei lá um pouco Conheci tudo que tinha Tem também As viewpoints bem bacanas Comprei minha moeda Do Shurijô Isso é um tipo De lembrancinha Que vocês podem Comprar aqui no Japão Que é ótimo Pra quem não tá Com muito espaço De bagagem E quer ter alguma coisa Personalizada Você compra a moeda Aí aqui ó Tá vendo É o Shurijô E no verso Você pode gravar o dia E o seu nome Esse aqui saiu 630 yen Essa moeda tava 600 yen E a gravação Custa 30 yen E faz na hora Aí eu fui na lojinha De omiagui Comprei um presente Pra minha tia Porque tadinha Que eu apurrinho ela Quando eu venho aqui Pro Japão Não tá no gibi E é isso Saí de lá Peguei o monorail Voltei pra cá E comecei a luta De tentar arrumar Tudo isso Na única mala que eu tenho Olha, dei um jeito Eu acho que vai dar certo Só preciso pesar Minha mochila Amanhã Porque minha mochila Minha bolsa de mão Tem que somar 7kg Vamos rezar pra isso dar certo É isso gente Vou ficando por aqui E até amanhã Tchau né Tchau né Tchau 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 Tchau.